E ir ao mercado é uma das tarefas mais difíceis, principalmente para os mais pobres. Os preços dos alimentos preocupam os consumidores. E um dos itens que tiveram maior aumento nos últimos meses é o leite, essencial para muitas famílias. O valor da bebida sofreu reajuste de 30% desde janeiro. A cessão do leite no supermercado se tornou local de surpresa para os clientes. Dona Elivan que o diga. Eu convenci a comprar de R$ 3,99, já está de R$ 6,00 e pouco. E aqui está aumentando demais, todo dia está aumentando. Você vai em casa quando volta, já é outro preço. O leite é um dos itens que fazem parte da cesta básica dos brasileiros. Mas para muita gente tem sido difícil levar para casa. Em alguns supermercados já é possível encontrar o litro ultrapassando a casa dos R$ 7,00. Competindo até com o valor do litro da gasolina. Já o leite em pó, o pacote de R$ 800,00 varia entre R$ 28,00 e R$ 30,00. E com a alta do item, os outros laticínios também estão com preços mais salgados. Para Paulo, o jeito tem sido pesquisar bastante antes de comprar. Ver onde está mais barato, São Joaquim, outros mercados. E tentar também ver o seguinte, um dia sim, outro não. O preço do leite vem subindo desde o início do ano. Para o que é vendido líquido, a alta acumulada desde janeiro já é de quase 30%. E são vários os motivos que explicam o porquê deste produto está custando tão caro. Você tem aumento do preço da ração por conta da guerra da Rússia, que você tem diminuição na oferta de fertilizantes, o que impacta. Então, ou seja, tudo é uma cadeia. Então, as coisas em um determinado momento se conectam. Então, o aumento de custo operacional da produção na agricultura acabou também fazendo com que o preço do laticínio aumentasse. E a diminuição na oferta, e aí por diversos fatores, como produtores que descontinuaram a produção, produtores que resolveram colocar o rebanho para abate ao invés de produzir leite. Enfim, todo esse processo acaba incentivando, provocando esse aumento que a gente vem sentindo na ponta. Com mais de 30 tipos diferentes de bolos e com apenas 4 que não levam leite na receita, essa loja especializada no produto utiliza cerca de 80 litros de leite por semana. Sem falar nos derivados, que também são usados, como a manteiga, o iogurte e o queijo. Alta que tem impactado no custo de produção dos itens. Os bolos que levam leite tiveram um aumento de pelo menos 40%. Desde o início da pandemia até agora, a gente só fez reajuste uma vez, justamente para a gente conseguir equilibrar um pouco. E aí alguns produtos a gente diminui um pouco a quantidade dele para venda, né? Justamente para a gente conseguir equilibrar e não repassar esse aumento.